Tem uma noite linda Tem uma noite no terreiro Vela de violeiro, papo, cantoria Um olhar de tabucla, madrugada dentro Fecha a porta que o vento lá fora sorria E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, esperto, espinho, esfora E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, esperto, espinho, esfora Galera do Gine Geno Ele fez a moda E agora canta com a gente Rique Solo Tem cuia de cabaça Tem coité e facão Tem chocolon de palha E pinhola de mão Tamburete de couro E cepo de madeira Tem tapete de gamela E com gó de algodão Tem fogão, a lenha Comida caseira Pimenta que cheira E frango com piqui Tem pito de pára E luz de lamparina Tudo que me fascina Eu encontro aqui E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, esperto, espinho, esfora E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, esperto, espinho, esfora E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, esperto, espinho, esfora E quem é que tira o jeito caipira Desse caibora É pau que pende o galho É tronco, é tempo, é dora Estrada, caminho, espeto, espinho e pó